O que é o que é o que é o que é? O que é 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 o Ele é responsável. Meus queridos e amados irmãos, Yazid Ibn Ma'awiyah encontrava-se na Síria. E quando ele teve a informação sobre o assassinato do neto do nosso querido e amado profeta de Allah, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Yazid Ibn Ma'awiyah falou para aquele que era o mensageiro, aquele que era o transportador dessa notícia para a Síria. Yazid Ibn Ma'awiyah com lágrimas ele disse O povo do Iraque, saibam que vocês gozavam da minha consideração, vocês gozavam da minha gentileza antes deste dia. A partir deste dia, saibam que vocês não irão encontrar, a partir de Yazid Ibn Ma'awiyah, ou a partir de mim, qualquer generosidade para convosco. Pois a minha informação, a minha orientação era para detê-lo, ele não entrar no Iraque, não ser votado no Iraque. Mas, subimos o critério de Allah, subhanahu wa ta'ala, Quando Allah faz as coisas, Allah prometeu aqueles que são sofridores de alguma injustiça, Allah repor a justiça no meio deles. Nós sabemos que os assassinos de Sayyid Ibn Ma'awiyah, Foram responsabilizados por Allah, acabaram tendo um fim doloroso. Nós sabemos que os assassinos de Sayyid Ibn Ali, A radiyallahu ta'ala, acabaram por ter um fim doloroso. Estamos a falar dos assassinos de Sayyid Ibn Hussain, A radiyallahu ta'ala, qual é o fim deles? Qual é o fim que eles tiveram? Se Mu'awiyah ou se Yazid Ibn Ma'awiyah está emitido? Então nós vamos ver. Meus queridos e amados irmãos, consta no livro do imã muslim, A radiyallahu ta'ala, Hadee-se de fi la de Sayyidina Abya Bacar a-Siddique, Radiyallahu ta'ala, anahu e arruda, This hadee-se é de esmas, esmas binti Abya Bacar. M transiza-se de Osama a cabeça de Aballariом Plata, Nós vamos ver o themam Ahamadi Ibn H krydba, Quando eles foram factiles para Chajá, Aidee-se, والله l'quadhi aqbarana rasul allahi sallallahu alaihi wa sallam jur por allah o mensajero di allah muhammadi sallallahu alaihi wa sallam informonus inna fi bani thakif saiba unki natribu di thakif sa yakhruj kathaban iran surjir dois falsos omes dois falsos e ela disse awaluha awal disse al ahir sharru minal awal o ultimo é pior do que o primeiro porque wahu al mubir porque ele será o assassino este homem que surgiu falso que é o primeiro aqui está-se a dizer que um é falso o outro é mubir é assassino é um hipócrita assassino e ele está a falar isso para hajjad ibn yusuf e começando com o primeiro o falso o falso surgiu dentre os sacafias que chamava-se muhtar ibn abu obeida e ele se era um homem forte um homem bravo era um homem com musculatura e um homem que quando surgiu no iraq ele era dentre aqueles que diziam sou apoiante da causa do mensageiro de Allah e a sua família eu irei responsabilizar todos aqueles que foram autores aqueles que martirizaram o neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e a primeira pessoa que ele procurou foi Ubaidullah ibn Ziyad matou Ubaidullah ibn Ziyad de seguida procurou por Shammir ibn Jau depois por último procurou por Sinan ibn Anas matou todos esses homens e a partir daí o homem ganhou fama no iraq não existia homem mais famoso do que ele pois ele havia retaliado ele acabava de matar aqueles que foram responsáveis e responsáveis são esses três primeiro quem Ubaidullah ibn Ziyad depois Shammir ibn Jau de terceiro é Sinan ibn Anas e todos esses foram traidores mesmo no tempo do seu pai que era Sayid ibn Ali mesmo no tempo de Hassan agora no tempo de Hussein quando ele matou esses três homens ganhou fama quando ganha fama no iraq por isso que chamamos atenção para o perigo da fama muitas das vezes esse homem já não conseguia conter a fama e começou a afirmar mentiras que o profeta afirmou porque quando nós dizemos que ele era falso como é que ele era falso se ele estava a procurar responsabilizar aqueles que foram autores assassinos do neto do profeta a falsidade começa quando ele faz isso quando ele faz isso quando ganha fama no iraq e aí ele começa a dizer jibril vem falar comigo eu tenho ou recebo revelações da parte de Allah começou a se achar profeta começou a se achar alguém que recebe revelações da parte de Allah subhanahu wa ta'ala e o homem começou a propagar isso começou a ser conhecido até que um certo homem Mus'ab ibn abdillahi irmão de abdillahi bin jubair é que foi e acabou com ele meus queridos e amados irmãos Allah subhanahu wa ta'ala fala no sagrado al-Qur'au quando lhes é dito não cometam a corrupção na terra eles respondem não nós somos aqueles que são apaziguadores nós só queremos o nosso bem nós só queremos o bem das pessoas mentira meus queridos e amados irmãos há muita gente que em nome de tentar fazer bem eles fazem o mal há muita gente que não sentem que eles estão a fazer o mal para a sociedade quando o neto do profeta estava a ser martirizado as pessoas provavelmente achavam que estão a fazer algo de bom e enquanto eles estavam a criar algo pior para o islam que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda hidrat taufique e compreensão Inshallah iremos falar acerca das lições a tirar sobre o martírio do neto do profeta Muhammad sallallahu alaihi sallam wa jazakum Allah khai do 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 Tchau, tchau.